Eu quero ouvir o grito da vaqueira, mas E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você, é quase de madrugada e ainda não tem nada Só pensando em você, eu até já decantado e quase toda mulherada Procurei no valor, aqui nada deu certo, achou que eu levei um zero O louco, a louco, tô descarado E cajueiro não dá, coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não, vaqueiro sem cavalo não derruba a luz do chão Eu sem você não dá não, e cajueiro não dá, coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não, vaqueiro sem cavalo não derruba a luz do chão Eu sei, não sei nada, não A pista começou e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase de madrugada e ainda não vem Eu tô no zero, viu, Vagueira? Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Procurei novo amor Aqui nada deu certo, acho que eu levei um zero Eu quero ver o gritão da vaqueira, me apaixonada É certo, é certo Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá lima Eu sem você não dá, não Vagueiro sem cavalo não derruba, não do chão Eu sem você E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá lima Alô meu parceiro Fernando Produção E vaqueiro velho de gado Em nome de Léo, entretene-me Olha o balanço do vaqueiro mais esquematizado no Brasil O novo swing das vaquejadas Essa aqui eu vou desejar A meu parceiro Evandro Pela oportunidade que deu pra gente Alô meu parceiro Léo Entretenimentos Toma um Obrigado.